Alô do Nudo Bar E faz uma semana que eu tô te ligando e você não atende Eu te mando um mensagem, você visualiza e você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do Nudo Bar E puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do Nudo Bar E puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu tô te ligando e você não atende Eu te mando mensagens, você visualiza e você não responde E se quer machucar, machuca, mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do Nudo Bar E puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô do Nudo Bar E puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Sucesso! Isso é porra banho de gato, menino Puxa meu fim Aô trem Bora mais um, mais um, mais um Aô trem Aô trem É pouco dizer É quem é você A minha outra metade É pouco dizer Me daria vida O meu destino e algo mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto E tudo que você está causando em mim E até no frio E até no frio sente o seu calor E tudo é doce quando está a sua voz Quem se vem de você Eu vou te provar Te fazer sentir Em cada dia Eu volto a te escolher E por que me dá Seu amor sem medida Eu vou dividir A minha única vida E com você Aô trem Aô trem Sucesso! Isso é porra banho de gato, menino Uh! Vamos! Dois pra lá e dois pra cá Já não me alcançam as palavras não Eles ficaram o que eu sinto E tudo que você está causando em mim Uh! E até no frio sente o seu calor E tudo é doce quando está a sua voz E se vem de você Eu vou te provar E te fazer sentir E cada dia Eu volto a te escolher E por que me dá Seu amor sem medida Eu vou dividir A minha única vida Eu vou te provar E te fazer sentir E cada dia Eu volto a te escolher E por que me dá Seu amor sem medida Vou dividir A minha única vida E com você Com você Com você Com você Mais uma apaixonada Forra banho de gato Puxa menino Aô cachaça Corre entre e abra a porta Me jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O celular do guarda-roupa Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E aos poucos vou mudando Não te deixe sair E aos poucos vou mudando E aos poucos Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te deixar ir Oh, oh, oh Bobagem a gente discutir Bora balançar meu rei Sucesso apaixonado Sucesso apaixonado Uh, 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 uh Uh, 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 uh Aqui! Aí você escolhe a beira roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca É desculpando a vida e ser solteiro É desagade ou alguma coisa para procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Pra beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha culpeta Porque se alguém perfeito, que você tá de espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for o povo esperta Porque se alguém perfeito, que você tá de espera Eu era, eu era Eu até vou pra dançar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Pra beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha culpeta Saber se alguém perfeito, que você tá de espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for o povo esperta Porque se alguém perfeito, que você tá de espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Porque se alguém perfeito, que você tá de espera Eu era, eu era Vamos lá Aô, moda boa Aô, trem Pega na segura da morena E vem assim, ó Vamos lá Vou roubar aí o de gato, menino Forró, banho de gato Puxo o pole e só com o dedo Vamos lá Eu diga sim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Vai Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mais uma vez, vamos lá Vai Ela não larga eu E eu não largo... Ela não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Aqui vai Na boca da minha mulher Só sai do que eu não valo nada Vai E hoje vai rolar pancada E quando a gente chega em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Aí eu digo assim Vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Forró arrochou legal Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Alô Zé Cabelo Além do meio do povo Valeu Eu vou fazer amor Puxa o fole Puxa, puxa Alô Sanfoneiro lascado menino Vai Vai Alô Mais uma vez Vai Alô Três É pra quem quer Não é pra quem pode Na boca da minha mulher Sai que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga E quando a gente chega em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Já moela de beijinho Ela vem me abraçar Aí eu digo assim Ó vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mais uma vez Ela não largo ela E eu não Grande abraço pessoal Lá do sul maré É o Chacriabá E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aô menino Puxa o pole, vai Vai, dois pra lá e dois pra cá Uu, uu, uu Porra banho de gato Menino Pode mais sucesso O Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Uu Porra banho de gato Menino É diferente meu pai Uu É pra dançar coladinho Vamo, vamo Vamo suí Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o frágil de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Tais três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vamo Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Tais três dias que eu não durmo direito Vai A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vamo Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha Olha que vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Mais uma vez Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Mais uma vez Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha Deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel E vai me desculpando a sua filha Eu disse que ela tentou, usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Eu disse que ela errou, e quando o beijo não me arrepiou E quando a braça dela não encaixou, o erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até mate Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e a outra dele Eu disse que ela tentou, usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar aonde ela errou Eu disse que ela errou, e quando o beijo não me arrepiou E quando a braça dela não encaixou, o erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase, é te pedir volta daqui até mate Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e a outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha e a outra dele Jota no swing, bota no swing, vai, vai Ao pé de serra, ao pé de serra, lascado menino Ó, rouba aí o de gato ao vivo Zé Cabelo tá ali no meio do povo, ó Dançou legal Alô Zé Cabelo, balança aí menino Alô gente, pode jogar água no terreiro aí pra baixar poeira E o piseiro vai começar, meu rei Bora, bora, bora Vamos chegar pra cá minha gente, ei Isso é porra, rouba aí o de gato, meu rei Bora, bora E essa é nossa, hein A outra, ei Chega pra cá galera Aqui Eu tô chegando com pressão, todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na cabecinha, vai descendo até o chão Forró, banho de gato que balança a multidão Chegando com pressão, todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na cabecinha, vai descendo até o chão Forró, banho de gato que balança E quando toca o meu CD A galera grita, forró, banho de gato Essa banda é show Quando toca o meu CD A galera grita, forró, banho de gato Essa banda é show Que chave, canta aí, vai Olha que a banda que estourou Vem pro meu balanço, que balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Olha que a banda que estourou Vem pro meu balanço, que balanço vai, vai Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Três Vai, vai, vai É dois pra lá e dois pra cá Vem, vem Bora no balanço Forró, banho de gato, meu rei Vai no chinelo Vai Eu tô chegando, hein, vai aqui, ó Eu tô chegando com pressão Todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na cabecinha Vai descendo até o chão Forró, banho de gato Que balança multidão Chegando com pressão Todo mundo vai dançar Esse piseiro não tem hora pra parar Bota a mão na, bota a mão na cabeça Vai, vai Vai, vai E quando toca o meu CD A galera grita, forró, banho de gato Essa banda é show Quando toca o meu CD A moçada grita, forró, banho de gato Essa banda é show Olha o refrão, olha o refrão Vai aqui, ó Olha que a banda que estourou Vem pro meu balanço Que o balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada, essa pancada já bombou Olha que a banda Vai, vai Vem pro meu balanço Que o balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Solta essa pancada Vai baixinho, baixinho, vai Já são 14 casais Vai se beijando ali no meio do salão Olha que a banda Vai Eu disse Solta essa pancada, essa pancada já bombou Vai, vai Vem pro meu balanço Que o balanço aqui é show Olha que a banda que estourou Ah, três Vamos Vai, vai Bora, bora, bora Solta a pancada, meu filho Aô A canela chega a coça pra dançar Vai Sono cheia Forró banho de gato, menino Só tá começando forró, hein Bora, bora mais sucesso Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor Que tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Eu disse toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Justamente esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Que chave canta aqui Vem Toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Oi Toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só Oi Oi Com meu peito gritando te amo Mais uma vez Toda vez que você me dizer Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Bora Bora Toda vez que você me dizer Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Oi Forró baio de gato menino Olha o piseiro mais dançante Vamo fazer a guitarrinha Essa é do maio de gato hein Vai Isso é do maio de gato menino Bora Olha o piseiro Bora balançar Vamo A canela chega a coça pra dançar Chegando Balança aí É nossa papai Eu fui chegando no forró E a mulherada disse assim Toca a guitarrinha A guitarrinha aí pra mim Chegando no forró E a mulherada disse assim Vai Toca a guitarrinha A guitarrinha aí pra mim Vai Ah menino Sei não hein Vamo O povo tá animado E o povo não quer parar Toca aí banho de gato Que é pra o povo dançar Se tem banho de gato Tem também animação Forró banho de gato Olha o piseiro do povo Vai Bora dançar Bora beber A guitarra descarada Toca aí eu quero ver Vai Bora dançar Bora beber A guitarrinha descarada Eu vou tocar é pra você Vai Bora Eu disse Toca a guitarrinha A trem Vamo 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 Chora a sanfoninha Chora a sanfoninha Vamo 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 He Vamo 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 Ele se toca a guitarrinha Vamo 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 Eu disse, bora dançar, bora bebê, guitarra descarada, toca aí, eu quero ver, vai Bora dançar, bora bebê, a guitarrinha, toca a guitarra, toca, vai, vai Essa guitarra é swingada demais, menino Eu disse, toca a guitarrinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha, vai, 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 vai Chora a sanfoninha, chora a sanfoninha, vai Isso é porra banho de gato, menino Basal que dança a melhor, vai ganhar o CD do banho de gato, hein Vamos lá Toca mais sucesso, aê Vamos lá A pedido Vamos fazer a da bicicleta pra galera, aqui, ó Vamos lá Eu disse, eu comprei a bicicleta Eu disse, eita, minha vida tá mudando, quem sabe, canta aí Agora onde passo, todos comentam Quando será que aquele cara tá ganhando Bora e o que тот Bora, bora Aô, treino Aô, gente invejosa Essa é boa demais, essa é do banho de gato, hein Essa é nossa, babai Bora Bora Será que aquele cara tá ganhando Eita comprei a bicicleta Eita minha E agora onde passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando Aqui ó Eu tô cansado de ouvir todo dizer E essa é a vida que eu quero E só enxergam as pingas que eu tomo E não enxerga os tombos que eu levo E se comprei uma bicicleta causa inveja E imagina se eu comprar um carrão Mas o problema é que a grana que eu ganho E só vai dar pra comprar um carrinho de mão Eu disse eita comprei a bicicleta Eu disse eita minha vida E agora onde passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando Eita comprei uma bicicleta Eu disse eita minha vida tá mudando E agora onde passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando Eu tô cansado de ouvir todo dizer E essa é a vida que eu quero E só enxerga Só enxerga as pingas que eu tomo Ninguém enxerga os tombos Quando bicicleta causa inveja E imagina se eu comprar um carrão Mas o problema é que a grana que eu ganho E só vai dar pra comprar um carrinho de mão Balança eita comprei uma bicicleta Eu disse eita minha vida tá mudando E agora onde passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando Balança eita comprei uma bicicleta Eu disse eita minha vida tá mudando E agora onde passo todos comentam Quanto será que aquele cara tá ganhando Alô Valdo CD, balança aí meu filho Quanto será que aquele cara tá ganhando? Eu disse, eita, comprei uma bicicleta Eu disse, eita, minha vida tá mudando E agora onde passo, tô descomendo Quanto será que aquele cara tá ganhando? Chora a sanfoninha, chora a sanfoninha Swing gostoso, menino Bora mais sucesso, bora mais uma, mais uma Sucesso! E toda vez que eu digo pra você Seu telefone sempre ocupado Será, meu Deus, o que aconteceu? Será o que que eu fiz de errado? Será, meu Deus, o que aconteceu? Será o que que eu fiz de errado? Eu vou embora E aqui eu não vou mais voltar Se ela ligar pra mim Troquei o chip do meu celular Se ela ligar pra mim Troquei o chip do meu celular Ela mentiu Ela mentiu pra mim Depois ela me falou E foi aí que eu fiquei sabendo Que o celular dela descarregou Ela mentiu Ela mentiu, mentiu danada Depois ela me falou E foi aí que eu fiquei sabendo Que o celular dela descarregou Ah, ô, trem! Alô, Ronaldinho da Lagoa do Joia Valeu, meu filho! Uh, uh! Bora, o fizer! Bora, bora, bora! Ah, menino, sei não, hein! Toda vez que eu ligo pra você Seu telefone sempre ocupado Será, meu Deus, o que aconteceu? Será o que que eu fiz de errado? Será, meu Deus, o que aconteceu? Será o que que eu fiz de errado? Eu vou embora Eu vou embora E aqui eu não vou mais voltar Se ela ligar pra mim Troquei o chip do meu celular Vamos lá! Se ela ligar pra mim Troquei o chip do meu celular Ela mentiu Ela mentiu pra mim Depois ela me falou E foi aí que eu fiquei sabendo Que o celular dela descarregou Ela mentiu, vai! Ela mentiu pra mim Depois ela me falou Vai! Dois pra lá e dois pra cá, meu rei É! Uh, uh! Vai! Ela mentiu pra mim Depois ela me falou Mas foi aí que eu fiquei sabendo Que o celular dela descarregou Vamos lá! Mas foi aí que eu fiquei sabendo Que o celular dela descarregou Uh! Ah, essa história de celular Sei não, hein! Ah, se eu te pego, menina! Uh! Uh! Bora! 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 Eita, porrozão! Isso é porró, banho de gato, menino! Bora tocar mais uma pra galera Ao vivo!